Ouvintes da Rádio Autominho, bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, mais uma semana na vossa companhia, aqui na antena da Rádio Autominho. E estivemos aqui nas duas últimas semanas a falar de autocuidado, coisas importantes que têm a ver com a nossa vida, como por exemplo a saúde, e como o guião é extenso, tivemos que dividir isto por mais um programa, porque ainda há aqui alguns assuntos importantes a falar sobre a questão do autocuidado. Maria do Céu, e um deles é nós estarmos presentes em todos os papéis da nossa vida, por exemplo, na vida pessoal, na vida profissional, no relacionamento, conforme o nosso programa, com os outros, na parte social. É porquê que vamos começar esta terceira edição? Olá, ouvintes. Estamos ainda a refletir sobre a importância do nosso autocuidado como ferramenta fundamental para a nossa autoestima, para o nosso autovalor, para a nossa motivação e até para nos inspirarmos a sermos excelentes e a viver com a ideia de prestigiarmos e honrarmos a nossa vida. Há pontos que era importante, vou só falar assim por cima para se ter só a noção, nós conseguimos moldar a nossa realidade, nós conseguimos mudar aquilo que nós temos, daquilo que nós vivemos, de acordo com a nossa ação, de acordo com as nossas visões, daquilo que nós podemos fazer e devemos fazer. Viver na disciplina da felicidade, que é viver sempre com a ideia de que a felicidade é um investimento e que se vai construindo dia a dia. E a visão de futuro, que é importante ter na visão micro e macro, para não nos deixarmos, às vezes, cair no facilitismo de não fazer porque é só um dia. E essas coisas não podem acontecer porque nós devemos ser invioláveis na nossa questão daquilo que é fundamental, no caminho que temos que percorrer, sabendo que ser inviolável significa que nós somos disciplinados, que nós investimos na nossa consciência para que possamos ter todas as variáveis da nossa vida compreendidas num determinado momento para sermos até excelentes. E abraçar um bocado o que é a nossa missão de vida, que é o nosso propósito, porque muitas vezes nós ouvimos que não sabem qual é o propósito, que não sabem qual é a missão. E eu digo só, tentem ser, tentem ser seres humanos, tentem viver melhor aquele momento, tentem viver de forma mais generosa, mais compassiva e vocês vão ver que a missão acaba por aparecer. Isto leva-nos ao ponto de estarmos, nós, eu sempre falei que o sucesso da vida é composto por todos os detalhes que compõem a nossa vida. O sucesso não é só ter dinheiro, o sucesso não é só ter realização profissional, o sucesso não é só fazer desporto, o sucesso não é só ser mãe ou pai, não é só ser filho ou estudante, o sucesso é a receita que gera um bolo. São todos os componentes fundamentais para que você tenha um bolo, uma mousse de chocolate, aquilo que você quiser. Por isso, é importante que nós, cada vez mais, que possamos ver esta questão da vida como um conjunto de pequenos detalhes e que cada detalhe não compreendido vai dar o espaço, um espaço vazio, que depois, com o tempo, acaba por se alargar e se expandir e até ter outra dimensão, talvez desmesurada, relativamente ao seu próprio valor. Por isso, é importante nós estarmos atentos a todos esses detalhes. Outro aspecto que é muito importante, que nós já falamos aqui, nós vemos o errar, nós vemos as questões dos desafios que não ocorrem bem como fracassos. Errar é humano. E errar, toda a gente erra, e errar é um caminho para a sabedoria, é saber que aquele caminho que nós tentamos não funcionou, é perceber que aquele conceito, é perceber que todo um trabalho, que todos os objetivos, que tudo aquilo que nós fizemos para chegar a um ponto não funcionou. Mas isso não é um fracasso, isso é uma vitória. Isso é percebermos que nós investimos, que estudamos, que nos esforçamos, que agimos para chegar a um determinado ponto e percebemos que tudo aquilo que nós fizemos não era o melhor para aquele ponto. E daquelas, o que nos dá consciência... Temos que identificar o erro e saber porque é que aconteceu. O que nos dá esta consciência, esta engenharia da consciência e esta questão da nossa realidade é percebermos que não temos guilhotinas, que não temos algemas, que nos prendem a uma coisa. A todo momento nós podemos dar dois passos atrás e mudar completamente. Não com a ideia de fracasso, mas com a ideia de que aquele caminho nos tornou melhores, mais sábios, mais inteligentes, mais espertos e melhor preparados. E aí vamos ver o erro como algo que é fundamental na questão da vida, como nós conhecemos. Não há vida sem erro. Desligar... Nós durante... Desligar o modo automático. Sim. Nós fizemos programas sobre piloto automático, fizemos vários programas sobre piloto automático. Isso, 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 de saudação esta feira é sempre assim. Nós vivemos em piloto automático, nós metemos no carro mais para casa em piloto automático, nós fazemos o jantar em piloto automático, nós fazemos até um desporto em piloto automático, nós dormimos até quase em piloto automático. Porquê? Nós, as coisas que são importantes, nós, primeiro, nós tentamos arranjar desculpas ou distrações para não fazer e depois temos a mente tão ocupada com pensamentos de ontem, há 50 anos atrás, ou então do tempo dos dinossauros, ou então estamos tão preocupados com aquilo que vai acontecer amanhã, daquilo que poderá acontecer, daquilo que não, que nós, o momento que é o momento fundamental, que é este momento agora em que você tem a capacidade para decidir o que quer fazer, você não está presente. Eu quantas vezes, agora menos, mas quantas e quantas vezes, eu cheguei a casa e disse assim, uau, já cheguei a casa e nem sei como. E isto, para além de, daquilo que eu penso, eu não estive atenta à condição, ou seja, todos os meus reflexos não estavam no seu melhor e que qualquer coisa pode acontecer quando nós não estamos assim atentos. Por isso, esta questão de desligar o piloto automático é fundamental para ter uma vida boa, para ter uma vida com qualidade, para investirmos em nós e desligar daquilo, desligarmos a nossa mente. Mas o causador disso é a rotina. O causador disto é a rotina, é aquelas ideias que nós temos sempre na nossa mente, que nós temos que fazer, nós temos que ser, nós não fizemos, nós temos que ir, e isto acaba por nos bloquear e por nos limitar e até condiciona a nossa forma de estar na vida, porque temos tantas coisas à nossa volta que realmente nós não percebemos o que é que estamos a perder. E nós perdemos tanto. Nós perdemos uma paisagem, nós perdemos um sorriso, nós perdemos uma flor, nós perdemos uma ideia, perdemos um som, perdemos tanta coisa que realmente podia fazer a diferença em ver, em perceber a nossa vida ou então a valorizarmos o momento que temos em cada segundo. O ponto seguinte é muito agradável, Maria do Céu. É, o ponto seguinte é um ponto muito interessante que diz banir a dieta. Nós, nós, qualquer que seja a dieta, qualquer que seja, nós, eu acho que nos dias de hoje aquilo que nós temos que fazer é banir as restrições complicadas e definitivas e que nos levam a imagens e a segmentos de influência. Não sei se os nutricionistas estão a gostar de ouvir isto. Não, eu acho que cada vez mais, eu acho que na minha vida e eu acho que na vida de toda a gente nós temos algo ao nosso dispor que se chama Google ou que se chama outra coisa qualquer, em que nós conseguimos ver aquilo que é mais saudável, aquilo que é menos saudável, aquilo que tudo... Vamos ver, aqui o que diz é o seguinte, vamos nos concentrar no que podemos comer, naquilo que podemos ingerir, não é, sem contar calorias e buscar, sendo assim, uma alimentação saudável. Pronto, mas não se esqueçam. Isto é um ponto... Não, isto volta ao ponto do programa anterior que é da tal consciência, não é? E não só, volta ao ponto da engenharia da consciência em que você reúne todas as condições para você ter uma melhor vida. Banir a dieta não significa que você vai comer tudo o que quiser, vai beber tudo o que ele quiser e vai ter um peso fantástico. Não, porque hoje em dia nós sabemos que não é comer o que quisermos, que não é beber tudo aquilo que podemos... Vai ter que reconhecer o seu corpo e saber o pódio que não pode. Aquilo que eu acho é que nós devíamos banir números de peso, números de tamanhos e não sei o quê, nós é que deveríamos e devíamos nos saber adequar e adaptar à medida que o tempo vai passando. Isso é o que é mais importante. Relativamente à dieta, eu acho que há tantas ideias, há tantos conceitos, há tantas filosofias que hoje é difícil nós seguirmos o que quer que seja porque apressa alguma coisa e apressa outra contrária e nós temos que encontrar aqui o ponto de equilíbrio relativamente à dieta, sabendo que a dieta mediterrânea é a mais saudável, por isso tente fazer o melhor que pode, faça uma alimentação com produtos que você tem, com produtos que você conhece. Aqui a questão é aquilo que falávamos no programa anterior, Maria, se eu quero não cair no exagero, por exemplo, como o exercício físico, que falávamos no programa da semana passada, às vezes exagerámos no exercício físico, exagerámos noutras coisas, no caso da alimentação também. Às vezes não precisámos de comer dois bifos, podemos comer um só. Claro. E isso aí já evita que tínhamos que contar calorias. Porque isso dá-nos direito a ser frágeis, porque muitas vezes as coisas podem correr bem, outras vezes pode correr mal, pode ser, pode ser, pode comer 50 bolas de Berlim ou pode comer uma bola de Berlim nas 50 vezes, nas 50 comeu todas, não lhe correu mal e na outra correu muito mal. Nós temos que ouvir o nosso corpo e temos que ouvir aquilo que ele diz e a forma como reage a determinadas, a tudo o que nós ingerimos, a tudo o que comemos. Porquê? Porque você, assim, vai conseguir entender melhor uma dieta, um conceito e uma filosofia. Isto é que é importante, queridos ouvintes, é nós sabermos que somos seres humanos, que uma coisa, um dia nós podemos fazer e corre bem e outra coisa realmente pode correr mal, porque nós somos seres multidimensionais e com muitas características. Nós temos a parte emocional, nós temos os sentimentos, nós temos tudo e a nossa forma de estar pode realmente nos prejudicar num determinado momento para nós aproveitarmos totalmente algo ou não. A nossa fragilidade, esses são os componentes do nosso corpo, é aquilo que nos ajuda ou não a viver ou a não viver tão bem. E temos direito ao reconhecimento das nossas fragilidades? E nós temos que ter direito e nós devemos assumir as nossas fragilidades como ponto de partida para termos uma vida com qualidade, para ter uma vida com autoestima e autovalor. Às vezes mascaramos isso. Porque sem isso nós andamos aqui à deriva completamente daquilo que somos e daquilo que estamos a fazer. Mas às vezes não queremos mostrar as fragilidades. Não, porque nós achamos que as fragilidades acabam por ser realmente lacunas na nossa personalidade, é assim que nós as vemos. E também temos que ter cuidado com os objetivos? Temos que ter os cuidados com os objetivos e nós sempre falamos na questão dos objetivos e é assim, é importante saber que experiências é que se quer ter na vida, como se quer desenvolver, como se quer contribuir para o mundo e isto tudo ajuda-nos a perceber pelo menos o caminho daquilo que faz sentido, daquilo que não faz sentido absolutamente nenhum. Querido ouvinte, você tem que se questionar para se chegar a uma conclusão. Se você não se questiona, esqueça, você vai andar de acordo com o vento, de acordo com as filosofias e os conceitos, as influências e os líderes da opinião. Por isso é muito importante. Vamos a outro ponto que é o diário. Nós falamos muito no diário. Nós falamos no diário da importância do diário, da importância de escrever, da importância de refletir e da importância de nós percebermos um bocado da vida de uma outra forma e de percebermos a nossa prestação e a nossa ação no mundo em que vivemos. É muito importante. Isto ajuda-nos, o diário ajuda-nos a refletir, ajuda-nos a perceber que nós somos compostos de fragilidades e coisas mais. E só precisamos de seis minutos, não é? Só precisamos, eu digo, quatro minutos, três minutos, você consegue fazer uma autorreflexão e depois é uma coisa muito importante, porque nós temos que acabar este tema hoje, nós temos que ver que a beleza é muito mais que o aspecto físico e nós estamos muito, cada vez mais orientados, cada vez estamos mais presos a imagens que os influências, que os líderes de opinião nos inundam todos os dias e nós temos que ter aquela capacidade de ser muito mais do que um comentário sobre alguém que é bonito, que é feio, que é gordo, que é magro e temos que perceber que o ser humano é exatamente como é, independentemente daquilo como parece, porque ninguém tem culpa da forma física que tem. E isto é uma das coisas que cada vez mais temos realmente que investir na nossa educação e na educação dos nossos filhos. Mas a sociedade continua a dar muita atenção à aparência. Sempre a aparência. E continua a valorizar muito isso. Cada vez mais. E por isso, desde pequenos, que se faz logo aquela coisa do bonito, do feio, diz tudo aquilo, depois temos os TikToks e depois temos os Instagrams e não sei o quê, e isto ajuda também a nos dar, tipo, estereótipos de beleza, estereótipos de como se deve fazer e de como se deve agir na vida. Isto é realmente mesmo complicado. E a autoreflexão é importante? E a autoreflexão é fundamental para nós percebermos qual é o nosso caminho, quais são os nossos objetivos, o que é que nós estamos aqui a fazer, o que é que nós conseguimos com todos os detalhes da nossa própria vida e que fim é que nós conseguimos com a nossa ação, com o nosso desenvolvimento e com o nosso autoconhecimento. Isto leva-nos também para a ideia de que não sendo agressivos ou não sendo obcecados com o exercício, é fundamental exercitar o nosso corpo, andar em vez de elevador subir as escadas, fazer algum tipo de caminhada, fazer, estacionar o carro mais longe para poder dar mais uns passos, porque é isso que vai ajudar a sua cabeça, vai ajudá-lo até que o seu próprio organismo funcione melhor, porque é isto que é importante, se o nosso organismo funcionar bem, você vai ter uma saúde muito melhor, se não funcionar, você está a um bocado. Mas se nós temos tempo, como é que devemos exercitar? Nós temos que arranjar tempo e não nos distrairmos pela questão do tempo ou pela questão do conceito do tempo. Todos nós temos tempo, temos 24 horas, toda a gente tem, o que você tem que é organizar, é perceber onde é que se distrai nesse tempo que você tem disponível para viver. Tem que dormir, comer, trabalhar, descansar, essas coisas todas. E uma das coisas que nós vamos terminar o programa hoje é inspirar-nos na natureza, revitalizar. Quando nos revitalizamos, absorvemos os nutrientes, pensamentos e ideias de que precisamos. Cuidar. Cuidamos-nos quando alimentamos a alegria e inspiração que desejamos. Podemos consegui-lo através do compromisso, da dedicação para connosco e para o mundo. Confortar. Quando nos confortamos, damos amor, atenção, tempo e espaço para simplesmente ser. A natureza é perfeita assim. Desabruxar. É uma alegre celebração do nosso florescimento e o reconhecimento de tudo o que somos e tudo o que podemos ser. Por isso, esta questão destes programas tem sido o autocuidado, de olharmos para a natureza, de percebermos como é que a natureza, na sua complexidade, como é que as coisas se desenvolvem, todos os processos e como é que supostamente não há controle e as coisas funcionam. Por isso, queridos ouvintes, acho que cada vez mais temos que perceber que temos que simplificar, mas sendo fundamentados. Temos que perceber a vida numa perspectiva diferente para perceber que todos nós podemos lá chegar. Todos nós podemos ser felizes, todos nós podemos não ser tudo aquilo que os líderes, opinião e influências nos parecem, mas sentimos-nos bem, sentimos-nos paz, sentimos-nos alegria, sentimos-nos que estamos a ser uma boa... A natureza é um bom influência. E eu acho que a natureza é o nosso maior influência e aquelas pessoas em que nós realmente podemos copiar. E ficamos assim na edição de hoje, em que fizemos a terceira parte do autocuidado, Maria do Céu, ficámos aqui com três programas sobre este tema importante, que abordou vários aspectos, desde a saúde à vida pessoal e também à nossa consciência. No final, música de um francês, que é French King Juice, o nome próprio dele é Vincent Fenton, tem o tema Color Show, e é com esta música que fechamos a edição desta semana e dois ou outro dias voltaremos cá. Obrigado.